Querido, ainda que você tenha resistência em relação a alguma coisa da nova energia, saiba que isso também passará. Você não poderá resistir por muito tempo aquilo que, a nível interno, você sabe que é o seu destino. O medo, e a resistência ao novo, passarão, assim como todas as outras sensações desconfortáveis já passaram. Quando você se pega resistente a algo da nova energia, é simplesmente o medo de deixar a sua zona de conforto e aventurar-se no novo. Você passou muitas vidas agarrada a um padrão, a um sistema que dizia que você deveria agir desse ou daquele jeito, tanto que você tem, às vezes, medo de deixar o velho sistema e acaba até, por vezes, a defendê-lo. Nós não estamos condenando-o por isso, queremos apenas que você comece a considerar algumas coisas de forma amorosa, como, por exemplo, dar uma chance a si mesmo, de ver o que existe do outro lado da cortina. A nova energia tem solicitado que você mergulhe de cabeça no novo e permita-nos dizer, você não vai poder ficar com o pé de cada lado da ponte, tentando manter-se no velho e experimentando o novo. Uma escolha precisa ser feita, e quando você escolher, independentemente do que seja, você será honrado. Você não poderá ficar parado, indeciso. Ou você escolhe não avançar, o que será perfeitamente honrado por nós, ou você avança, sabendo também, que é um caminho sem volta. Você não pode ficar parado no meio da ponte, porque, certamente, outros querem passar. Se você já deu o primeiro passo, siga-se sem medo, e saiba, qualquer coisa que você pudesse considerar pior já passou. O mais difícil para você seria, dar o primeiro passo para sair da zona de conforto, o resto é questão de administração. E você tem uma equipe maravilhosa, pronta para ajudá-lo nisso. Basta que chame. Nós gostamos quando vocês nos solicitam ajuda. Estamos aqui para isso, e amamos fazê-lo. Certamente, a propaganda do velho modo de ser, ainda ficará tentando chamar a sua atenção, mas nós sabemos que você está muito mais encantado com o que o novo tem a oferecer, do que com a sedução do velho. Você já experimentou o novo, que na verdade, não é tão novo assim. É quem você é. Você está apenas relembrando. Então, venha. Você já experimentou, o que precisava experimentar, nestes últimos milênios. É hora de comemorar seus feitos. Estamos todos aguardando para comemorarmos juntos. Temos muito o que comemorar. Siga em frente. Você, neste percurso, será sempre muito apoiado. Estamos todos aqui do outro lado da ponte, e se você se concentrar, poderá até ouvir os nossos vem, vem, vem. Está quase. Não olhe para trás. Apenas esteja atento ao nosso carinho, e saiba que tem toda a sua família espiritual torcendo por você. Já ouviram algo semelhante antes? Você, é muito amado. Até breve. Gabriel Luz. Gabriel R.L. Grato, meu amado arcanjo. Apenas esteja atento ao nosso carinho, você tá esperando. Amém.